O senhor acha que as práticas que ele teve de governo permitem uma convivência? O senhor acha que a oposição exagera um pouco no tom que trata o presidente Bolsonaro? Na maioria das vezes, as pessoas que são do Bolsonaro exageram no comportamento. Esse final de semana nós tivemos lá um evento em Paraty que homenageava os 100 anos do Ariano Soassuna, do nosso partido, enfim, da fundação. E houve um protesto lá de pessoas do Bolsonaro alegando que eram contra o Ariano Soassuna, que já morreu faz tempo, quer dizer, enfim, não é uma coisa normal, é uma coisa fora do tom. Mas eu também acho que isso não justifica eu ir lá e cuspir na cara do sujeito, eu dar um tapa nele, eu brigar com ele, enfim. Mas temos posições divergentes e eu vou derrotá-lo no voto, que é o que eu sei fazer. Na democracia, eu confio no processo eleitoral e como o voto se dá. A Vitória está chamando, desculpa, César, deixa eu só chamar a Vitória, pode colocar. O César, se ele quiser continuar nesse mesmo assunto com relação ao Bolsonaro, ele pode fazer a pergunta. Vai, César, então continua. Não, eu só... O senhor está falando sobre a importância de se preservar o rito democrático. O senhor acha que o rito democrático corre risco com o Bolsonaro, como diversas pessoas da sua aliança acreditam? Várias vezes ele se manifestou contrário ao processo eleitoral do formato que nós temos, que é uma urna eletrônica. Ele disse isso publicamente, várias pessoas dele falaram isso e é um equívoco, porque a urna eletrônica elegeu o Bolsonaro várias vezes, a mim também, por vezes eu fui derrotado, mas, enfim, é a urna que nós temos e ela é super eficaz. Então, não tem sentido você desconfiar desse processo eleitoral. Quando você desconfia do processo eleitoral, você desconfia da essência da democracia. Mas o senhor desconfia dele... O senhor acha que ele pode tentar uma ruptura? Exato. Isso. Olha, eu não sei se ele tem essa cabeça suficiente para tudo isso, sabe? Eu acho que ele é uma espécie de... uma pessoa que foi conduzida para um processo, numa bamba, que se você jogasse 100 vezes a moeda aqui, jamais cairia duas de pé. A dele caiu de pé naquele momento, no momento eleitoral. Houve um impacto de uma fatalidade, que foi uma facada. Assim como aconteceu com o Eduardo na campanha, são fatos que não são comuns em eleição. E, naturalmente, aquilo levou ele a um outro patamar eleitoral. Eu tinha uma... se alguém me dissesse que ele iria para o segundo turno, que disputaria a eleição, eu diria que era pouco provável. Ele foi e ganhou. Mas o senhor não poderia ter sido mais enfático, na época de 2018, de ter falado contra o Bolsonaro, de ter falado que ele... ele já falava coisas antidemocráticas na época. O senhor não poderia ter sido mais enfático e se posicionar a favor do Haddad e contra o Bolsonaro na época da eleição? Eu não sei se isso seria, assim, tão relevante. O que eu... Eu fiz o que eu entendi que era mais importante para ganhar em São Paulo, porque achei que era importante São Paulo ter um governador com o meu perfil. A população entendeu que era melhor ter um candidato mais ligado ao Bolsonaro. Nitidamente, o Dória foi eleito na puxada do Bolsonaro. Eu respeitei a eleição. Cinco minutos depois do resultado, eu liguei para o Dória, cumprimentei, desejei boa sorte e esperava que ele tivesse feito um bom governo, que, infelizmente, acabou não acontecendo. Certo.